Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no Youtube. Me sigam também na plataforma vizinha, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de profume aqui no canal Minuto Perfumado, logo após a vinheta, aguardem. E hoje a dica vai para você que gosta do Invictus Tradicional de Paco Rabanne. Perfume de 2013, que é um aquático amadeirado. Muita gente curte muito essa fragrância e quer economizar alguns cascalhos. Trago para vocês uma dica da Profume Invencível, que vem numa versão Parfum do perfume Invictus de Paco Rabanne. Antes de eu falar o que eu achei dessa fragrância, vamos à pirâmide olfativa que a compõe. Invencível by Profume tem na pirâmide olfativa, na saída, notas oceânicas, torange e mandarina. No coração, folha de louro e jasmin. E na base, ambas cinzentos, madeira guaiac, musgo de carvalho e patchouli. Ditas e vistas todas essas notas, o que eu achei acerca da fragrância da Profume, o Invencível. Lembrando, é uma resenha comparativa com o perfume de Paco Rabanne. Só que aqui nós temos um Parfum e ali um Eau de Toilet. Isso já indica que na performance aqui teremos um pouco melhor, mas eu chego lá. Vamos lá, vou borrifar aqui na fita para pegarmos a saída. A saída do perfume tem uma ligeira diferença. Por quê? As notas aquáticas do perfume com cítrico, aqui eu encontrei um pouquinho mais de dulçor do que na fragrância de Paco Rabanne. Também na nota de louro. Essa nota de louro incomoda muitas pessoas. Muitas pessoas não gostam do perfume de Paco Rabanne por conta dessa nota. Acham que o perfume desanda ou fica muito sintético. Aqui no perfume da Profume, parece uma brincadeira de palavras, mas não. Na fragrância da Profume, essa nota fica um pouquinho mais discreta que no perfume de Paco Rabanne. Fundo da fragrância. Traz o lado amadeirado e musgoso. E aqui traz um musgo de carvalho um pouco mais terroso. Um pouco mais terroso que na fragrância de Paco Rabanne. Gostei. Tem uma similaridade grande sim, mas ele destoa num ponto ou no outro. Não para pior. Traz uma leveza em algumas notas que podem incomodar pessoas mais sensíveis. Com uma nota aí de louro, de folha de louro. E traz também uma performance muito melhor que a fragrância original. Vamos a ela? Performance. A fragrância da Profume me entregou um pouco mais de fixação que o perfume original. Chegando nas oito horas e passando um pouco. Ali eu tenho seis horas e meia, sete horas. E projeção? Se ali eu tenho uma hora de projeção, aqui eu consegui uma hora e vinte, uma hora e meia. Projetando uma projeção moderada. Não é uma projeção tão abrangente. A saída sim é forte, mas a calma fica mais próxima ao corpo. Ainda assim é um perfume muito marcante que deixa rastro. Há de se maneirar inclusive nas borrifadas por tratar-se de um parfum. Enquanto a versatilidade de uso, Invencivo entregou uma certa versatilidade. Chegando a vinte e oito, vinte e nove graus. Passando disso, o dulçor dele sobe um pouco mais que na fragrância original. Deu pra perceber bem isso, principalmente na minha pele. Mas não chega a incomodar. É uma fragrância que tem sim a sua versatilidade de uso. E dá pra usar inclusive como assinatura como muitos usam o perfume de Paco Rabanne. Quanto a compatibilidade de uso do perfume da Profume. Eu creio que seja bem compartilhável. Haja visto que o próprio perfume de Paco Rabanne tem muitas mulheres que gostam. Se gostam do perfume original, com certeza vão gostar aqui também da fragrância Invencível. Esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo mais uma fragrância da Profume. Uma empresa de Minas Gerais que trabalha com inspirados, além de outros produtos dentro do portfólio. Dê um pulinho lá na outra plataforma deles. Eu vou deixar aí embaixo tudo descrito. E tem um cupom valendo também. Tá escrito aí embaixo pra vocês. Na descrição do vídeo. Sigam a outra plataforma da marca e fiquem por dentro das promoções, lançamentos e novidades. Muito obrigado por acompanharem esse vídeo até aqui. Continuem se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau gente. 3, 2, 1